Olá amigos e amigas que gostam de cerveja, no Flor de Lúpulo da edição 109 do programa sobre cerveja com o professor César Peixoto, falaremos sobre Ebony Major. Ebony Major, mulher e afrodescendente, é blender de bourbon da Diageo, embora não atue no mercado cervejeiro, é um ícone no mercado de bebidas global. Para quem acompanhou a nossa degustação de uísque, bourbon, café e charuto, está disponível lá no Youtube, no canal sobre cerveja com o prof César Peixoto. Apresentei o Bullet Bourbon Clássico A blender da Diageo, Ebony Major, é a criadora da variação do Bullet Bourbon, Bullet Bourbon Blender Select No. 1 Este bourbon surge da mistura de 3 dos 10 tipos de uísque usados para fazer o Bullet Bourbon original. A mistura excepcional inclui notas distintas de fava de baunilha, mel, frutas secas e carvalho tostado, bem como um acabamento suave com uma persistência de creme doce e um fechamento de vinho de frutas. Esta edição limitada mostra a rica compreensão de Ebony Major de como a progressão de aromas e o equilíbrio de sabores complementares elevam a experiência sensorial na degustação de uísques. O papel de Ebony Major na Diageo é contribuir com a inovação e a expansão do portfólio da Bullet. O trabalho de Ebony Major mostra a competência e a força da mulher e mais, uma mulher afrodescendente no mercado ainda mais representado pelo estereótipo do homem branco, a indústria do uísque e do bourbon. Parabéns e sucesso para Ebony Major e todas as mulheres que atuam no mercado global de bebidas e particularmente no mercado de cerveja de todo o mundo. O programa sobre cerveja, professor César Peixoto, ampliou o foco do Flor de Lúpulo para a questão da diversidade no mercado cervejeiro, cobrindo quaisquer grupos sociais, entre eles mulheres, afrodescendentes, público LGBTQ+, nichos como consumidores de cervejas sem álcool ou de cervejas de baixo teor. Este foi o Flor de Lúpulo da edição 109 do programa Sobre Cerveja com o professor César Peixoto. Gostou do vídeo? Dê o seu like e inscreva-se no nosso canal no YouTube Sobre Cerveja com o Prof. César Peixoto. Coloca lá na busca do YouTube Prof. César Peixoto. Vai aparecer o canal, inscreva-se, convide seus amigos e amigas para inscreverem-se, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e amigas. E não esqueça do nosso Instagram, César PXT F1. Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. Apresentação, professor César Peixoto.